Se liga, tentando dar um jeito aqui no, nesse defeito crônico aqui do Etios. Esse aqui é o para-choque. Esse para-choque ele, ele pega sempre em valetas. E se liga onde estoura. Aqui ó. Vou fazer uma gambiarra aqui, aqui ó, tá vendo? Ela estoura essa parte. Aí por enquanto eu vou fazer uma gambiarra aqui de colocar uma enforca gato. Não vai segurar. Olha como fica aberta aqui. Mas resolve um pouco. Aqui já fechou bem. Vou mexer agora. Quando ficar pronto, eu mostro pra você. Então rapaziada, o que eu fiz aqui? Acabei colocando um parafuso aqui. E lá embaixo eu nem mexi, porque não tenho o que fazer nisso daqui. Quebrou as travas. Quebrou as travas aqui de encaixe. Quebrou as travas daqui também. Olha o motorqueiro, viu? Olha o motorqueiro. Essas travas quebram já eram. Acaba com o para-choqueiro. Olha o motor do caralho. E aí galera, estou aqui no Caraguatatuba, região aqui bem afastada da praia, estou fazendo a manutenção aqui no Etios aqui, se liga, que imagem, top, pôr do sol ali, litoral norte de São Paulo. Top, e é isso, o que eu tenho que fazer eu fiz aqui.